Minha vida antes de ti Apaguei os planos que fiz Dei-me por vencido Ou então deixei-me vencer Por não te encontrar Mas um dia um anjo do céu E homens nos passos Encontrei o teu coração E tudo mudou Contigo aprendi a ser eu Venci o passado E eu disse crente que eu era então O teu lado mudou Se não fosses tu Eu não era, não era ninguém Sem a tua luz Eu andava perdido Pensando em Não encontrava aquela paz Que hoje eu tenho E não sabia nada Que o amor tem Se não fosses tu Eu não era, não era Não era ninguém Obrigado anjo do céu Por guiar os meus passos Encontrei o teu coração Que tudo mudou O que eu aprendi a ser eu Venci o passado E eu disse crente que eu era então Ao teu lado não sou Se não fosses tu Eu não era, não era, não era ninguém Eu não era, não era ninguém Eu não era, não era ninguém Sem a tua luz Eu andava por ti E que eu vencei Não encontrava aquela paz Que hoje eu tenho E não sabia nada Que o amor tem Se não fosses tu Eu não era, não era Não era, não era ninguém Se não fosses tu Eu não era, não era ninguém Sem a tua luz Eu andava por ti E que eu vencei Se não fosses tu Eu não era, não era ninguém Sem a tua luz Eu andava por ti E que eu vencei Se não fosses tu Eu não era, não era ninguém Sem a tua luz Eu andava por ti E que eu vencei E que eu vencei Eu andava por ti E que eu vencei Eu andava por ti Até a próxima Eu andava por ti Obrigado.